Hello, aqui é o teu xd e a cada suco bombado vai ter um BORA BILL Já Olha esse boteco aqui em cima, sai daí BORA BILL Tô aqui desviando de todo mundo só no Hatcho Play, no Hatcho Fly E agora encaixa BORA FII DO BILL Mas tem um muito bonito e agora só quero ir faltar Ninguém viu essa machinha, agora pega essa Mais uma breve pausa nesse vídeo pra gente tá falando do melhor gerenciador de arquivos que é o Nox Arquivos Com esse gerenciador de arquivos você consegue fazer uma limpeza incrível no seu celular E também você consegue descompactar arquivos O link de download do aplicativo está nos comentários e na descrição BORA BILL Esse daqui eu empurrei até o Lazy, mas o próximo vai ser só um suco de qualidade BORA BILL Fala aí, admite, o pai joga muito né E solta aquela voz que a gente tanto ama Deus, o mais bravo das redes